Olá, eu sou Sisu Eito e esse é o canal O Divã e a Estante. E se você não percebeu, eu percebi um pouco em cima da hora, mas nós já estamos no meio do ano, final de junho, e o que acontece sempre no meio do ano, a tag dos 50%. Mas aqui a gente não vai fazer exatamente a tag dos 50%. A gente vai trazer aqui os cinco melhores livros lidos nesse primeiro semestre e os três que eu considerei as minhas piores leituras ou as leituras decepcionantes, vamos chamar assim. De janeiro até agora, finalzinho de junho, junho ainda não acabou, eu li 41 obras entre livros e HQs e mangás. Está tudo somado aí nesses 41. Então, dentre os 41, eu consegui facilmente tirar esses cinco melhores. E eu não coloquei eles num ranking, não. Nem vou fazer isso, gente, nem pensei nisso. Agora que estou falando, mencionando essa questão do ranking, nem vou me arriscar a colocar em ranking, porque esses cinco são todos muito maravilhosos e recomendo muitíssimo. Foi super fácil pra mim, porque no início desse ano, eu comecei a usar o Goodreads, que eu nunca tinha usado. Eu já tinha cadastrado há muito tempo, me cadastrado pra votar em algumas eleições de melhores livros, mas não usava efetivamente. Aí, no início do ano, eu comecei a usar e comecei a cadastrar, então, as leituras que eu havia feito. E lá, se você quiser me encontrar, é sob o nome de Sisu Eito, facinho você me achar, você pode me adicionar ou me seguir. E lá, eu já mencionei, né, já sinalizei, nas minhas estantes, os favoritos. Então, foi facinho, cheguei lá, já busquei quais foram os meus favoritos desse ano e já cheguei à minha lista de cinco. Vou começar na ordem que eu acho que eu li. Vamos lá. O primeiro que eu vou falar pra vocês é este maravilhoso livro, O Verão em que Mamãe Teve Olhos Verdes, dessa autora, Romena Tatiana Tibuleac. Eu sei que o nome dela não se pronuncia assim, mas diremos como eu consigo ler. Este livro é sensacional, um livro super sensível, delicado, mas muito poderoso. É da editora Moinhos, essa capa é linda de viver. É uma mãe, né, um falcão, uma ave bem forte, poderosa, alimentando seu filhote. E este livro aqui, ele fala de um jovem, um rapaz. Na verdade, aqui ele já é um adulto. E ele está rememorando quando ele era criança e também quando ele era rapaz. Quando ele era criança, ele sofreu um trauma muito grande. A irmãzinha dele morreu. E nessa morte que a família dele sofreu, a mãe se afastou muito dele pelo luto que ela estava vivendo, pelo sofrimento. Ele sentiu muito esse afastamento, sofreu muito com esse distanciamento da mãe. E depois, já na juventude, essa mãe resolve recuperar esse vínculo, esse elo com o filho. Esse filho está numa escola ou num internato. E ela vai buscá-lo para eles passarem um verão, que é o tal verão, no interior da França. E eles passam esse verão especial juntos. Essa mãe, ela está doente, é um verão importante. Esse rapaz, ele tem uma psicose, na minha opinião. E aí, essa forma de ver o mundo, torna essa narrativa desse livro muitíssimo especial. Então, assim, recomendo muito, muito esse livro. Eu adorei demais. Nós temos no canal já um vídeo grande, de duas horas, sobre esse livro aqui. Uma discussão que nós fizemos no Clube de Leitura da Gradiva. Se vocês quiserem saber um pouco mais. Um outro livro que eu vou recomendar, mas esse aqui já é arroz de festa. Já é figurinha fácil nas listas de todo mundo. É A Filha Perdida, de Helena Ferrante. Eu já tinha lido esse livro, acho que em 2016. Isso, 2016. E aí, esse ano, em fevereiro, eu li novamente. Por causa do filme. Quando eu assisti o filme, eu decidi ler novamente essa obra. Porque eu já tinha esquecido um pouco. Porque eu queria acessar Helena Ferrante novamente. É uma autora que eu adoro. Então, peguei A Filha Perdida e reli. E foi uma experiência ainda melhor do que da primeira vez. Se você não teve acesso a essa leitura, não dispense. Aqui a gente tem a história de Leda. Que vai passar as férias no sul da Itália. Ela chega lá, sozinha. E vai curtindo a praia, conhecendo lá o ambiente. E chega uma família napolitana. Uma família de Nápoles. E nessa família, nós temos uma mãe com a sua filha, Helena. Essa mãe é uma mulher muito bonita. Uma mãe jovem. Essa família napolitana é uma família muito barulhenta, invasiva. Ela que estava curtindo a praia. De repente tem seu conforto e sua tranquilidade afetados, abalados. Mas ela começa a ficar de olho nessa relação dessa mãe e dessa criança. De uma menininha. Essa menininha tem uma boneca. E aí, algumas coisas acontecem nessa relação. Ela faz um paralelo aí da própria maternidade dela, né? Da Leda. Com as suas filhas. Que ela tem duas filhas já adultas. E aí ela vai rememorando a história do casamento dela. Da juventude dela, como foi. Da relação dela com a própria mãe. Da relação dela com as filhas. Tudo em paralelo com essas cenas que ela assiste e também participa junto com essa família aí de Nápoles. Gente, é um livro Helena Ferrante. É um livro lindíssimo, sensível e cheio de simbolismos. Bem, é isso. Minha segunda indicação. Livro lindo. Queria indicar também pra vocês. Já falei sobre esse livro recentemente aqui no canal. Escute as Feras. De Natácia Martin. Essa é uma autora francesa. Esse livro aqui é um livro autobiográfico. Essa autora, ela é uma antropóloga. Que ela tem um encontro com um urso. E seria o que a gente chamaria de um ataque. Ela sofreu um ataque de um urso. Enquanto ela fazia um trabalho antropológico na Rússia. Na Sibéria. E esse ataque foi muito violento. Ela perdeu uma parte do rosto, da mandíbula. Teve também ferimentos graves na perna. E esse livro conta como se deu esse encontro. Já começa com isso. E todas as consequências disso. Como é que foi essa recuperação. Ela foi levada pra uma base. Do exército. Uma base militar russa. Dali ela foi pra um hospital russo. Teve os primeiros atendimentos. A primeira cirurgia de reconstituição. Depois dali foi pra França. As relações familiares. Mas o importante desse livro aqui. É essa relação com o urso. Com a natureza. Com a montanha. E o que levou ela a sofrer esse ataque. Ou esse encontro. Por que que ela viveu isso que ela viveu. Será que ela. Que foi realmente um ataque. Ou ela caminhou para esse encontro. Com esse urso. Então. Ela depois volta. Ao lugar. Onde tudo aconteceu. E reelabora esses acontecimentos. E é um livro que fala muito. Sobre a nossa relação. Conosco. Com a natureza. Com o outro. É muito interessante. É um livro muito bonito. Me fez pensar em muitas coisas. Que eu não tinha pensado até então. Eu recomendo muito. É um livro muito bonito. Tem uma indicação também. De uma HQ. A Rosa Mais Vermelha Desabrocha. De Liv Stromquist. Acho que gente. Vocês me fazem falar cada coisa. Que eu não dou conta. Não posso nem falar. Porque meu nome também é difícil. Enfim. Essa HQ. É uma HQ. Grande. Densa. Importante. Que fala sobre os relacionamentos contemporâneos. Elabora muito. Essa dificuldade. Que a gente tem hoje. De assumir compromissos amorosos. É nesse sentido. Que essa HQ. Estuda. Ela não é só uma historinha. Ela traz informações. Da história. Da mitologia. Da estatística. Da filosofia. Da sociologia. Outras referências literárias. Do teatro. Gente. É uma bagagem. Que essa HQ. Nos traz. Para fundamentar. Essas ideias. Que essa autora defende. Que é muito especial. Isso aqui. É um. Um poço. De informação. Que é fundo. É um poço fundo. De informação. Então. Eu indico muito. Essa HQ. Adorei. A experiência. Dessa leitura. E acho que. Todo mundo. Deveria ler. Porque esse. Esse é um tema. Contemporâneo. Muito importante. Né. Essa dificuldade. Que a gente tem. De criar laços. Hoje. Né. Não só laços. Amorosos. Mas. Outros laços. Outros vínculos. E. É. É uma HQ. Que faz a gente. Pensar muito. Sobre. Essas escolhas. E esse caminho. Que a nossa sociedade. É. Tem feito. Então. Indico. Demais. E. Pra finalizar. O quinto. Livro. Dentre os meus favoritos. Do primeiro semestre. Eu trago aqui. A Casa do Pai. De. Carmely. Jail. Essa é uma autora. Basca. Né. Da Espanha. Do País Basco. Esse livro. Conta a história. De três protagonistas. Ismael. Jasone. E Lib. Mas. Em especial. De Ismael e Jasone. Eles. São. Um casal. Ismael. É escritor. E Jasone. É a revisora. De Ismael. E. Ismael. Tá vivendo. Uma crise. Não tá conseguindo. É. Produzir. Seu novo livro. E Jasone. É. Também tá vivendo. Uma crise. O que aconteceu. É que. Houve. Um estupro coletivo. De uma adolescente. Numa cidade. Vizinha. Num dia. Em que as filhas. Desse casal. Estavam lá. E esse. Acontecimento. Violento. Mexeu muito. Com eles. Em vários. Aspectos. Em cada. Cada um deles. Por um aspecto. Diferente. E esse. É o. O empuxo. É. Pra. Que Jasone. Repense. Algumas questões. Da relação. Das relações. Entre os homens. E as mulheres. A violência. Que. Que as mulheres. Acabam. Sendo submetidas. Né. Pelos homens. Ao longo. Aí. De toda a história. E Ismael. Também. Passa a pensar. Na relação. Que ele teve. Com o pai. É. A mãe. Sofre um acidente. E ele. Precisa cuidar. Do pai. E. E. Estar na presença. Daquele pai. Dele. Que foi um pai. Muito violento. Também. Com ele. Na infância. Também. Ele pensar. No homem. Que ele se tornou. E nessas relações. Também. De violência doméstica. Homem e mulher. Do pai com a mãe. É um. Um enredo. Bastante. Complexo. É. Para que eu consiga explicar. Aqui. Tão poucas palavras. Mas. É um livro. É. Maravilhoso. Acho que vocês já entenderam. Que tem uma pegada feminista. Forte. Aqui. Nesse livro. É. E. Eu. Achei. Muito. Muito sensível. Ele. Ele. Tem. Um. Uma história. Triste. Mas. Tem. Um. Uma trajetória. Bastante otimista. Né. E fez. Na verdade. Todos esses livros. Né. Os livros. Que eu acabo gostando. Que eu acabo escolhendo. São livros. Que fazem a gente refletir. Livros. Que fazem a gente pensar. E esse. Tá. Dentre esses livros. A gente tem um vídeo grande. Também. No canal. Sobre esse daqui. Porque ele foi tema do clube. De leitura da gradiva. Então. Temos também um vídeo lá. Grande. De duas horas. Com uma psicanalista. Sobre este livro aqui. Que é maravilhoso também. E aí. Eu vou trazer aqui agora. Para a gente finalizar. Os três livros. Que para mim. Foram um pouco decepcionantes. Mas como faz parte também. A gente falar. Né. De livros. Que a gente não gostou. Porque aqui. Estamos também para isso. Trarei. O Verão Selvagem dos Teus Olhos. De Ana Tereza Pereira. Esse livro aqui. Eu já tinha lido. Karen. Né. Dessa mesma autora. Uma autora portuguesa. Karen. Foi um livro premiado. Que eu gostei demais. É um livro bastante psicanalítico. E aí. Fui muito entusiasmada. Para a compra desse livro aqui. Assim que ele foi lançado. E esse livro reconta. A história. De Rebeca. Rebeca de. Daphne du Maurier. Aquela mesma Rebeca. Que inspirou. O filme. De Alfred Hitchcock. Pois é. Eu não sei se isso. É que me deixou um pouco decepcionada. Porque a gente tem acesso. A história de Rebeca. Pelo livro original. Pelo filme. Depois houve. Né. Recentemente. Uma refilmagem. Dessa mesma história. E aí. É. Pareceu para mim. Uma história um pouco requentada. Uma coisa um pouco passada. Sabe. Como se eu estivesse. Assistindo. Um Vale a Pena Ver de Novo. Mesmo. Que ela tivesse dado. Uma. Nova roupagem. Tentado trazer. Uma outra narrativa. Eu achei. Assim. Me decepcionou. Enfim. Tá dito aí. Não quero também ficar. Acentuando demais. Defeitos do livro. Mas. Esse teve. Entre os livros que eu. Não curti. Nesse primeiro semestre. Outro livro que eu não gostei. Foi Corpos Secos. Eu. É. Acho muito interessante. Assim. A proposta. De algumas coisas. Que esse livro. Apresenta. Né. O fato dele ter sido escrito. Por quatro autores. Né. A oito mãos. Isso é super. Lindo. Né. Ele. Ele. É um. Um livro premiado. Ganhou o prêmio Jabuti. O fato dele ser um thriller. É. Dele ser bem contemporâneo. Esse livro aqui. Conta a história. De uma. Um vírus. Né. Que. Contaminou o Brasil. E as pessoas. Foram se transformando em zumbis. E aí. Nós temos alguns personagens. Ele foca em alguns personagens específicos. Tentando sair do local onde estão. E ir para uma cidade que. Onde eles podem ser salvos. Então é uma. Um livro que conta uma trajetória. Né. De salvação. Pessoas tentando se salvar. Da. De se contaminar. Então ele está bem contemporâneo. Com o. O covid. Né. Com a covid. E essa doença. Ela surgiu. A partir de uma contaminação. Ambiental. Por agrotóxicos. Então tem essa crítica. É algo que a gente precisa. Pensar. E chama corpos secos. Porque. Quando a pessoa se contamina. O corpo vai. Secando. Né. O cérebro. Também vai sendo comprometido. Então. Assim. O enredo é muito interessante. A história tem. Uma crítica importante. Mas. Eu. Achei. Que faltou. Na verdade. O livro. Ele. Ele segura a gente. Ele prende. Mas. O final. Para mim. Foi. Insatisfatório. Ele chega no. No final. Que. Então. E aí. E aí. Está faltando. Está faltando. Um segundo livro. Será que é isso? Na nossa discussão. Que nós lemos esse livro. Aqui. Para o projeto. Nós três em resenha. A gente conversou sobre isso. E um dos colegas. Disse. Ah. Eu tenho certeza. Que vai ter uma continuação. Mas. Então. Que fosse vendido. Assim. Como um primeiro livro. De uma série. Que aí. A gente saberia. Que haveria um segundo livro. Né. Mas. Eu acho que não. Eu acho que esse. É o livro único. E aí. Como livro único. Para mim. Ficou bem. Faltante. O terceiro livro. Que não rolou para mim. Foi. O lugar. De Annie Hernot. Essa autora. É uma autora francesa. Que está super em evidência. Muita gente. Falando muito. E eu estou. Já com o acontecimento. Dela. Aqui. Que eu ganhei de presente. Dizem que é. Né. Todo mundo. Tem comentado. Que. Que é o melhor livro. Dela. E eu estou muito ansiosa. Para ler. Estou entusiasmada. E eu acabei. Comprando esse. Em primeiro lugar. E comecei por ele. E. Fiquei um pouco decepcionada. Talvez. Minhas expectativas. Eram muito altas. Esse livro. Conta a história. É. Da morte. Do pai. Né. Então. Nesse livro. O pai. Acaba de morrer. E. Essa. Eu acho que é um livro. Autobiográfico. Essa. Narradora. Ela chega. A casa da mãe. Para. Preparar. Esse enterro do pai. Providenciar tudo. E começa a contar. Essa história. Desse pai. Aí. Desde a infância dele. Né. A infância. Desde. A infância do próprio pai. Até a própria infância dela. E vem. Fazendo. Uma. Uma. Contação. Né. Muito sensível. Dessa história. Mas assim. Gente. Para mim. Não pegou. Não. Não me capturou. Não. Achei um pouco. Não me conectei. Então. Não sei. Se as minhas expectativas. Eram maiores. É. Não curti. Tanto. Essa leitura. Então. É isso. Dentre os meus 41 livros. Estão aqui. Os 5. Que eu. Curti mais. E os 3. Que foram. Digamos. Um pouco. Decepcionantes. Para mim. Não vou dizer. Que são os piores. Não. Porque eu acho que. Não é assim. Que a gente. Deveria. Fazer o tratamento. Porque eu acho que não é esse. Porque depende um pouco. Da expectativa. Que a gente gera. Em relação a obra. Né. Mas. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um beijo. E tchau. Tchau.